encontrei um disco liso nas moedas de 50 centavos o que devo fazer com ele olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção muitas das pessoas ficam na dúvida a respeito dos discos liso só que ultimamente muitas das pessoas estão tendo acesso ao sachê de moedas lacradas recebidas em banco de distribuições espalhado por nosso país e que muitas das pessoas já identificou esses discos liso dentro do sachê confirmando que temos a autenticidade de que esse disco liso saiu de uma forma ou de outra de lá da casa da moeda sem cunhar esse disco liso é um disco produzido por uma empresa terceirizada para o fornecimento na casa da moeda do rio de janeiro e aqui nós temos características de micros arranhões lembramos que é um material em aço inoxidável e ele pode ser arranhado de várias formas até tendo contato com outro disco pode acontecer isso no momento em que há a fabricação do cunho do reverso e anverso esse disco pode apagar parte desses micros arranhões mas outros pode continuar o interessante nesses discos liso das moedas de 50 centavos é que a orlage ela já está com a inscrição brasil temos uma estrela que divide a palavra ordem e progresso e esse detalhe faz desses discos lisos das moedas de 50 centavos ser o mais procurado das moedas do plano real e é um detalhe catalogado não temos aqui poder de compra não temos o valor facial de 50 centavos então no comércio do dia a dia disco liso não tem valor considerável porque é apenas um processo quem ouviu uma fabricação da orlage mas não teve o processo final que é o cunho do reverso e anverso só que no catálogo já tá catalogado esses discos liso e também a comercialização entre os colecionadores nas redes sociais então vamos para eles discos sem cunho aqui nós temos ilustrações de dois discos aqui sendo ilustrado lado a lado com a moeda cunhada disco liso colocado ao lado da moeda cunhada ilustrativa para fim de comparações essas peças aqui a de cupro níquel que a primeira moeda da segunda família de 50 centavos que foi feita em 98 2000 e 2001 valor catalogado para o disco liso é de 150 reais disco liso em em aço inoxidável são as produzidas de 2002 até os dias atuais o valor é de 80 reais é muito interessante essas peças lembramos que aqui muitos não consideram como uma moeda e sim um disco que não chegou ao seu processo final de fabricação mas já temos o inicial que a orlage um detalhe muito interessante que faz dessa peça uma peça bem valorizada valores praticados nas redes sociais nos dias atuais fica entre 50 a 100 reais um disco liso da segunda família do real de 50 centavos e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativo sininho para que quando novos vídeos lançados chegar em você em primeira mão fica um deus forte abraço e até a próxima